A CIDADE NO BRASIL E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca eu te quero Como um doce com caramelo Não! Tu fez comida especial pra quem, mocinha? Chegaste, senti na minha boca eu te quero Por que tu fez comida especial pra mim? Para se apaixonar sempre e até Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços